Música Doutor Marcelo Pedreira na janela da Paulista Doutor Marcelo, e essa história do solunço, hein? Na gente mesmo já é um horror, né? Solunço sabe para mais, faz assim, toma água, faz mil coisas para passar o solunço, não passa numa criança, então? Então, Isabel, porque é o seguinte, o solunço, ele tem várias causas para acontecer. O que a gente tem que ficar atento é que o solunço do bebê, em geral, é uma coisa benigna, não só do bebê, o nosso solunço mesmo, em geral ele é benigno, traz consequência nenhuma, em geral você tem crises de solunço que duram no máximo 48 horas mesmo, na criança, né? E que é uma coisa que não traz mal para ninguém, nem para a criança, nem para você, na maioria das vezes. Mas, espera aí, Marcelo, o solunço dói até, né? Se o meu filho estivesse soluçando, eu ia ficar desesperada, porque em mim, por exemplo, se eu ficar soluçando 12 horas, começa a doer tudo, né? Então, não é para a mãe ficar preocupada mesmo. Não, é para a mãe, a gente nunca tira a razão da mãe se preocupar com o que acontece com a criança, né? Só para vocês entenderem direitinho o que é o solunço. O solunço é uma contração involuntária, quer dizer, a gente não manda nessa contração. Uma contração dos músculos que ajudam na respiração, do diafragma, que é um músculo que está aqui embaixo dos pulmões, que ajudam a gente a respirar, então é uma contração que acontece involuntariamente. E quando acontece essa contração, o que acontece? Você tem uma inspiração rápida e, ao mesmo tempo, a glote, que é uma tampinha que tem na entrada da traqueia, ela fecha rápido. Então, o que acontece? Você contrai rapidinho e a glote fecha e faz aquele barulhinho, ele impede que o ar entre. Então, é como se você tentasse inspirar, só que o ar não consegue entrar. É aquela sensação ruim. E isso, Isabel, na maioria das vezes, num recém-nascido, por exemplo, acontece por quê? Por uma distensão do estômago. Então, às vezes, o bebê engole muito ar. Mesmo depois que o bebê mama, o bebê mama, a gente sabe que o estômago enche. Não só com leite, mas com ar que o bebê degula também. E essa distensão, ela pode estimular lá os nervinhos na região do estômago, do esôfago, que faz com que você desencadeie esses solunços. Então, é uma coisa que, à medida que o sistema digestivo, o sistema nervoso vai se desenvolvendo, a coisa vai melhorando. Tanto que poucos são os bebês que, depois de um certo tempinho, depois do primeiro mês, do segundo mês, têm aqueles solunços tão frequentes que ele tinha quando era aplicativo. Então, o que a gente costuma dizer para as mães é o seguinte, fique tranquila, observe o solunço em poda. Mas não existe muito o que fazer para o solunço, a não ser o que a gente costuma orientar, às vezes, é o seguinte. Coloque a criança no peito, se o solunço está muito frequente. Então, só o fato da criança deglutir, ele já pode normalizar essa situação que o solunço faz. Se a criança, por exemplo, é uma criança amamentada com a mamadeira, ou uma amamentação mista, que a mãe já oferece água para a criança, oferece um pouquinho de água para a criança. Então, às vezes, só o fato daquela aguinha já descer pelo esôfago, ele dá uma normalizada no sistema nervoso ali, e os solunços podem passar. Tá bom? Mas, em geral, é para que as mães saibam, que a gente costuma orientar, que o solunço somente é benigno. Agora, claro, se o solunço persiste, a gente costuma dizer, por mais de três, quatro dias, uma semana, a gente sempre tem que avaliar a causa para o solunço, principalmente na criança maior. Então, a gente sabe que, às vezes, o solunço pode estar relacionado a um refluxo gastrointestinal, ou mesmo com os quadros infecciosos, você pode ter, por exemplo, crianças um pouquinho maiores, com otite, com pneumonia, com inflamação da garganta, cujos sintomas, além dos que a gente conhece, podem ser também um solunço. Então, sempre a melhor coisa é a seguinte, converse com o pediatra, quando a criança tiver solunço, para que ele vai te orientar, vai analisar o contexto geral, vai te orientar o que você deve fazer. Na maioria das vezes, nada. Na maioria das vezes, é o que eu falei, bota no peito, dá um pouquinho de água, e a criança acaba melhorando. Mas, mais uma vez, dá para ficar tranquilo. Tá bom. Muito obrigada, Dr. Marcelo. Muito obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL